O que é o processo 211? O que é o processo 211? Então, a decisão da DRJ jogou a impugnação procedente e não teve crédito tributário, conforme ele está indicado. O Conselho que apresentou recurso voluntário, que reterou os argumentos apresentados em série de impugnação, trazendo um novo argumento. Ele não tinha questionado a nota de 75% e ele passou a questionar. Ele não inculminou a questão da glosa de estrelas médicas, então o que resta em discussão é a questão da... Ele alega a unidade de procedência da falta de apelatória, a intimação lá do MPF, e alega também que os sentimentos da ação judicial seriam isentos. Na verdade, como ele não é nova e eu concordo com a decisão recorrida, eu estou aplicando aqui o disposto no artigo 57, parágrafo 1º e parágrafo 3º. Então, eu vou ler alguns trechos da decisão recorrida. Contribuindo a uma unidade de lançamento por cessamento do direito de defesa, porque não teria sido ultimada na fase preparatória do lançamento para apresentar esse clarecimento. Então, mesmo nessa providência, mesmo que essa providência não tenha sido tomada, isso não acreditaria na unidade de lançamento por cessamento de defesa. Uma vez que essa falta de procedimento fiscal, não é regida pelo que se dá por defesa contraditória e não haver ativo instalado. Então, a força, essa preliminar de unidade de lançamento, por suposto a falta de intimação, quando a gente não faz preparatória do lançamento. E a missão de reivindicação judicial, a missão de reivindicação ao contrário do lançamento, decorre da atividade de divergência entre a classificação de reivindicação da autoridade fiscal. E aquela é defendida por impugnante. O desempenho é a forma de ação judicial, proposta pela justiça federal, e corresponde a verba demandar o auxílio de moradia. Autoridade fiscal, cínticos, 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 cínticos e cínticos são os indivíduos. Na verdade, por falta de decisão legal, o auxílio de moradia, no caso, não está no exemplo do agimento. Então, a licita aqui, ativo 6º da lei 7713, que não contém com essa possibilidade. Então, eu estou conhecendo o recurso, estou conhecendo uma parte do recurso voluntário, mas conhecido, eu estou dentro do recurso. Ok, senhores, considerações? O tema, me parece que não exige maiores esforços aqui do Poder. De lado, como vota, parceiro, Daniel? Acompanhe. Rodrigo? Também acompanhe. Guarida? Bebora? É... Débora? Acompanhe. Acompanhe. Marcelo? Acompanhe. Eu também acompanho, Marcelo. Eu estou, e assim, após mesmo, colegiado por unanimidade de voto em conhecer em parte do recurso voluntário por este tratado de termos de estandes de administração para a aprovação do lançamento. Na parte conhecida por unanimidade de voto, sem negar de proibimento. Conselheiro Rodrigo Monteiro, relator do processo dos 112, do contribuinte Ananias Joaquim dos Santos. Conselheiro Rodrigo, por favor, fique à vontade. Ok, presidente. Esse caso aqui, eu... É de R&R, ah, tá. Tentar que eu cada vez me confundi, entendeu? Eu acho que eu não consigo levantar, eu... Foi o mencionar que eu tomo um secretário de deficiência de pessoa jurídica. Desquecendo o fato, só tive que era recusar informações, verificou que é a empresa taxa. Declaram ter pago recorrente pela autoridade de castanha, voltando de R$ 118 mil. Tais valores, contudo, não foram declarados pelo contribuinte indefinidamente em lado, não apresentou qualquer justificativa sobre a origem. Na combinação, é que é o benefício do INSS, o pagamento foi efetuado de forma acumulada, e os valores foram desamulados, devem ser calculados de acordo com as tabelas relacionadas para o período, depois resultaram os diretos. A DL já é do Jerboa, o processo de improcedência, o recurso voluntário requeriu aplicação de competência. Enfim, entrando no voto, recorrente a lei o preparamento de respeito ao voto, que é o procedente de ação judicial e o fato do INSS. Na estação, é o processo de direito do contribuinte receber, de forma acumulada e o gerimento, de 2004. Então, é aquela questão do RRA, que a gente já está sabendo, não é necessário esperar impacto para a atenção do recorrente, porque eu digo que a fim de comprovar o seu direito, ele apresenta por índice de cálculos, foram em 22 e 23, a lavoura pelo setor do contador de Justiça Federal, que é fundamental para o acabamento desse tempo de pedido. Mas eu digo que é impacto, porque não significa que não se lembra o pessoal do que ele pede, porque pode haver um... ficar acima do limite e tal, porque, por exemplo, eu já fico aqui para um exemplo da previsão, se não, todos os valores ficam abaixo do limite mensal. Mas quando eu entro lá na tabela, eu sei lá. Alguns estão, outros superam o limite, como no exemplo que eu sinto aqui. O limite mensal era R$ 900,00, e não vou ter muito, até mesmo nenhum. E, pelo demonstrativo, agora sempre, restos meses vão receber o contribuinte que superam esse limite. Então, é só observar. Agora, eu trago essa parte aqui em roxo, que é o seguinte. Quando a gente abre a tabela, tem lá, juros, compõe, né? Mas ninguém está falando de juros, nem no começo do processo. Eu acho que é como no caso da E.G.O.R. que a gente não superou essa questão. Ok. Se eu não desejamento de juros... A gente não está julgando aqui a incidência sobre juros. A gente está julgando a procedência do lançamento, que tributou de uma vez só em diversos comércios e vida acumuladamente. E esse é o argumento. Aí você está falando, olha, não tem unidade, o lançamento não está nulo, só preciso calcular ele de novo. Esse cálculo pode até evidenciar que o lançamento está todo, cai todo. O crédito tributário lançado cai todo. Mas, de todo modo, tem que fazer esse cálculo, recalcular o tributo, nesse sentido, aplicando as amigas e tabelas vigentes, a época que é dedicada à parcela mensal do valor escrito de forma acumulada. Senhores, considerações adicionais? Então, como vota Daniel? Acompanho, presidente. Como vota Guarita? Acompanho também. Douglas? Acompanho. Débora? Acompanho. Sábio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselho relator e, assim, após o rendimento do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento de parcela para o voluntário e determinar o recalto do tributo devido, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devido a cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente. Processo seguinte, do ponto de vista do Anisete de Oliveira, relatoria do parceleiro Douglas, item 213 da pauta. Passeleiro Douglas, por favor, fique à vontade. Vamos ouvir esse rendimento recebido de pessoa jurídica, com valor de R$ 89 mil, tanto. Foi um pagador de INSS e tem uma empresa que fez o pagamento e o rendimento do dependente. Entregou a Diff e aí fui contribuindo a atual polícia também. Outromente, um pouquinho no Claudio Incação e e aí ele foi tinha uma decisão que manteve a auditação e aqui vamos lá mesmo apresentar certa informação de que se o valor fosse para a Misa mesmo, que o rendimento não seria devido, que o rendimento declarado pela empresa do Luiz Calçá foi recebido por seu filho e que a emissão da Diff não seria a discussão da Diff e não seria a função de pagador. Então, aí eu também estou aplicando o RFA no caso, a mesma coisa no caso do Rodrigo, tem lógico, mas não tem questionamento enquanto o seu rendimento do trabalho assalariado é que o contribuinte ele declara o filho como dependente e aí como tem uma ainda dele teria que ser declarado. Então, eu estou lembrando o movimento no nosso ex-ponto. Então, eu estou dando esse movimento para que seja aplicado o RFA no caso. É, isso. Exatamente. Senhores, considerações, rendimento do dependente que o contribuinte o contribuinte mantém a tributação já que o dependente o contribuinte declarou o filho como dependente ele teve rendimento e ainda como recebeu um rendimento especificamente ele determina a aplicação das alíquias para cada parceiro para cada período. Conselheiro Donas, no processo existe a informação da quantidade de vezes? Tem. Tem, sim. Ok, se tem, está tranquilo. A questão era só a gente saber porque senão o pessoal não tem como fazer isso, sim. Ok. Alguém está com o processo aberto? Já viu? Está ok? eu fechei, mesmo. 38 meses. 38 meses? Beleza, senhores. Daniel, como vota? Eu concordo, senhor. Rodrigo? Também acompanho. Barita? Também acompanho. Acontece. Sávio? Acontece. Marcelo? Acontece. Eu também aconcordo o acelerador e, assim, acorde o mesmo colegiado por unanimidade de votos que dá para o mesmo acelerador dos voluntários, determinando o recalto do tributo devido com a utilização da tabela de provesivos e alíquitos vigentes na época em que seria devido a cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente. Francisco Guarita, relator, processo 214. Ivo López de Oliveira, favor, parceiro Francisco. Fique à vontade. Esse processo também, por exemplo, é relacionado ao RIA. Ontem, no contribuinte, o inabólico é assim, o lançamento, é, tipo, o antemano B4, é coincidência, já é disputado a total de 5.858,98, em caso de ofício. O lançamento é, por ser o dado, informado, a legislação técnica nova do endereçado, tendo que se lançar a missão de rendimento do valor de 110 mil, transplante a gente. A aprovação de pôr de venda, apresentada pela judicialidade de levar minerais, na apuração de pôr de venda, foi compensada em pôr de renda ativo, sob o rendimento obtido no valor de 3 mil, transplante a gente. A decisão da López de Oliveira diz que, por nós, que era não recorrente, porque deveria ser simulada o pedido de caixa, conforme era anteriormente decidido. Vamos ao voto. Ao analisar o recurso da corrente, percebe que a única insurgência do medo guia em respeito à aplicação do regime com pertencimento de cimento civil estimuladamente e também à aplicação da multa de ofício, pois, segundo o medo, não houve o intuito de fraude. A decisão da corrente, dentro do documento, a determinação não contribui a continuar que agiu a reta de aplicação ao se utilizar o regime de caixa, de aplicação de pôr de renda, devido para o caso de cimento de cimento civil. Maravilhoso. Por isso que a reclutação desse recolhido, pois, acolhido, o contribuinte encontro-se é a do alto sentido de ser utilizado o regime de caixa, ao apurar o custo devido para a ajuda de cimento de cimento civil. O que dizia, por exemplo, é o básico voto da abertura, da nossa turma Débora, onde fala sobre o RDA, para a declaração à multa, a questão do voto, ela menciona a conclusão ao seguinte, dentro do voto, a certa medida do resultado para determinar que o imposto de renda se recalculado. A questão do voto é que o imposto de renda se recalculado. A questão do voto é que o imposto de renda se recalculado. A questão do voto é que o imposto de renda se recalculado. O sistema já normal de renda se recalculado. Daniel, como vota? Já olhei no processo, senhores, e tem a possibilidade de ver a quantidade de meses. Daniel. Eu concordo, presidente. Rodrigo. Também concordo. Jonas. Concordo, presidente. Débora. Acontece. Sávio. Acontece. Marcelo. Eu não vou. Senhores, eu também acompanho a parcela de redator e, assim, a causa do mesmo colegiado, unanimidade de voto, se dar para o mesmo parcela de custo de vontade, determinado é que há o tributo devido, com a utilização das tabelas progressivas e a legislação da época em que seria devido a cada parcela que integra o montante de recebido, adotadamente. Processo seguinte, item 215, parceleira Débora Fofono, João Ney Melozi. Por favor, parceleira Débora, fica à vontade. Item 215. É, impressão, é, custo de vontade, o lançamento do Senhor do Rendimento do Trabalho com vínculo, sem vínculo empregatício, montante de 11.290, da dependência, e o listão de rendimento do RAA-VA, montante de 22.000. Ele apresentou um direto ali com o recurso, ele, quer dizer, a decisão da DRJ jogou a impugnação do seguinte em parte, ele estabeleceu, ah, ele tinha mais uma impressão de dispensos como instrução, então a DRJ já estabeleceu essa glócia. No recurso, ele só pede que seja aplicada a guerra da época própria, né, e ele fala que os rendimentos da suma, ele assa e se for considerar ser um centro, ele não se excluge em relação à infração e emissão de rendimento do trabalho com vínculo, e sem vínculo de gratismo para o PMB. E, ah, desculpa, aí aqui, essa dedução já foi dada pela DRJ. Então, vou tirar isso aqui. E, então, no caso, ele fala que é a rendimento proveniente do INSS, que vindo aqui de outubro a fevereiro de 2005, ele traz essas planilhas ali, então, eu voto no sentido de dar o movimento parcial para determinar o recálculo, né, utilizando as tabelas da época própria, porque no processo ele traz essas planilhas, então, tem uma matéria só que não está em combinado, que é algo de ser o rendimento da FI. Só, já vou consertar aqui. Acredito de considerações. O senhor é gustor, então, eu estou em um programa parcial para recalculo do tributo devido do INSS, guia-rela, e, ah, por favor, o parceiro Daniel concorda. Eu concordo. Rodrigo. Também concordo. Guarida. Doutor Jonas. O senhor. Marcelo. Marcelo. Eu também concordo, E assim, após o mesmo colegiado por unanimidade de voto, dá para ver a parcela dos voluntários, determinando o recalque do tributo, devido com a utilização das favelas policiais, e a gente diz, na época em que seria devido a cada parcela que entrega uma planta e recebida acumuladamente. Esse foi o resultado do processo 215, final de 2011, de agosto zero, do contribuinte João Ney, Antônio Melozzi. O processo seguinte, 216, relatoria do parceleiro Rodrigo Loureiro Amorim, contribuinte Manuel Catarino. Por favor, parceleiro Rodrigo, fique à vontade. Opa. Ok, Presidente. Nesse caso também, Presidente, era um ADRA que foi apurado por duas questões. Não sei se ele tem trabalho de liberdade de isso, e não sei se ele tem acesso a sugerir pela ação de justiça federal. Os contrabalhos de impregatícios foram R$ 104 mil, como eu coloco o segundo aqui, nessa imagem, e da mesma forma, na concordação dos fatos, a justificação custa a promoção dos reminentes de pessoas jurídicas da República da Justiça Federal, recebidos na Caixa Pública Federal, de R$ 145 mil. Não comprovou o pagamento dos advogatícios. Além disso, não tem a combinação, ele disse que, conforme a sentença, teve a instalação previdenciária contra o INSS, que os créditos de vida da sua aposentadoria, a partir de março de 2020, até a setembro de 4, sem paros, no entanto, em abril de 2007, o lançamento é injusto, não tive, não vem, um aumento quando, em managem da própria fase de pública, que disciplina a matéria, para a reação, pediu, a instalação ativa 11, 27, e se desce, depois, regimento de competência, ele pede isso, já era, reconhecia a oportunidade de supermeros. da lei de volta, de um bom procedimento do lançamento, que os contados, a gente tem os alunos de recubinação, então, mais do mesmo, eu entendo que merece para esperar os alunos do contribuinte, e ele junta aqui, os cálculos de 447, da Fície Federal, na Sergipe, que foi extraído, usada a sua judicial, assistindo os alunos do contribuinte, quando pretendo aplicação, os alunos eram muito vigentes, portanto, tentando a unidade, deve recalcular, enfim, destaco que, conforme o procedimento da autoridade lançadora, o valor de ele é retiro, quando o levantamento do montante deve ser aproveitado, só eu termino assim, então, eu aqui, desde o dar provimento, eu tenho que dar provimento para a sépia, porque ele pediu isso, só, ele disse, ó, eu quero aproveitar aqui os, é, é, a contrária do cliente do teleco, ele disse que tem que ser cancelado, esse, se quer tributar o lançamento, aí ele disse, não, não é bem cancelado, ele tem que recalcular, e aqui, o provimento não é cancelar. Ok, senhores, faz sentido, é, então, eu posso, é, apontar aqui, só dar provimento, determinado recalco, ok? Determinado, por quê? É, senhores, considerações adicionais, é, como vota, conselheiro Daniel? Acompanho, Guarita, eu acompanho, Tobas, com dois, lembra, acompanho, Sávio, acompanho, Marcelo, acompanho, ok, senhores, eu também acompanho, então, após o meu, do colegiado, por ano de volta, em dar provimento ao recurso voluntário, determinando recalco do recurso devido, com a utilização das, mesmas coisas que eu já li nos anteriores, ali, que está vendo vigente, a cada mês, né, que seria devido a passar a recebida acumuladamente, e item 217, conselheiro, Débora Fófano, contribuinte, Mário da Silva Araújo, por favor, parceleira. Presidente, esse processo é bastante simples, também é um RRA, a única coisa que ele perde é a aplicação das tabelas, vigência da época própria, mas ele não traz os demonstrativos, então, o condenador do provimento, porque ele perde, e ele não recebeu nenhum documento, nem na fase da incunção, então, o condenador do provimento, o pedido dele. Aí, você aponta que a impossibilidade do atendimento, é de que, no ano, os outros, a evidência de que o montante, se refere ao rendimento, é de que o excepcionalmente, é isso? Isso. Ok, senhoras e senhores, considerações? Daniel, como vota, conceder a relatora, negando o provimento ao recurso voluntário, Rodrigo, Rodrigo, Saíra, Douglas, Sávio, Marcelo, Ok, senhores, eu também, após o mesmo colegiado, por unanimidade de voto, CNH, proveniente da república voluntária. Processo seguinte, item 118, Douglas, parceleiro Douglas Cacazzo. Por favor, parceleiro, contribuinte Mauro Alvarez, fique à vontade. Acordo um ministro de rendimento, sujeito a trabalhar progressivo, contribuinte a apresentação e dentro do argumento. Ainda mais, a carta de concessão de valor de cálculo, verifica-se que os indimensões entrierem quando aplicadas as tabelas de descampos mês a mês. A decisão da DRJ julgou a impugnação em procedente e manteve o crédito tributário. Apresentou recurso voluntário, reiterou o argumento da apresentação de impugnação e querendo aplicação do recargo do tributo, levando em contas de alimentos acumulados, recebidos acumuladamente, vigente de competência. É a mesma questão, na folha 23, com os 36 meses nesse caso, assim como o cara do Rodrigo, como ele só pede isso, na verdade, eu também vou dar aprovimento ao recurso. na mesma maneira. Aqui, parceleiro Douglas, senhores, parceleirações, como vota o parceleiro Daniel? Eu acompanho. Rodrigo? Só uma dúvida, Douglas, acho que estava falando que ele pediu o primeiro conselhamento da atualização fiscal em sua integralidade. Tu escreveu isso aqui, eu não sei a conclusão. Ah, eu também não vou dar parcial para o aumento, por causa disso. Justamente tu justificou exatamente isso, dizendo que tem que ser parcial e porque ele teve o primeiro conselhamento, não é avocado. Sim, deixa eu só confirmar isso aqui. Pode ser que eu tenha me equivocado. Obrigado. 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 ele diz aqui que expulsa até o provimento do recurso e não se faça lançamento nesse caso a diferença prática é que é só o provimento parcial, não é isso? perfeito, só isso ok, senhores, considerações então adicionais, o Daniel vota eu acompanho ok, Rodrigo também acompanho Marita Débora Sávio Marcelo ok, senhores eu também acompanho para ser relator então nesse caso teremos um eu estou fazendo três coisas ao mesmo tempo aqui a coisa que normalmente homem não faz só as mulheres que tem mas eu estou aqui tentando exercer a minha a minha eu estava subvenindo aqui é e avançando um pouco mais já organizando a pauta aqui porque a gente tem muito trabalho bom, nós teríamos aqui uma um acolhimento parcial apenas em dar provimento parcial ao recurso voluntário determinar o mercado de tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes é processo seguinte é o processo de relatoria do conselheiro Daniel que foi retirado de pauta diante da informação anteriormente ao início da reunião de julgamento a possibilidade de relatar o processo com a ação prestada pelo próprio parceleiro relator o processo volta na pauta da reunião subsequente a seguir o processo o item 220 da contribuinte Rosa Candelária da Silva Santos por favor parceleira Débora relator A missão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista e compensação devida do imposto de renda retidão da fonte dessas são as infrações a repugnação a contribuinte alega que a fonte pagadora não reconhece do compromisso de rendimentos e a busca do valor pago de futebol no horário da advocatícia no valor de um século em excesso não foi considerada e no tocando a compensação do imposto de renda a tema que houve os valores correspondem à atenção do imposto de renda sobre o gênero de renda de renda de renda judicial que a forma pagadora executou a detenção e o recolhimento a BRJ chegou em combinação e procedente mantendo o crédito tributário ela apresenta o recurso e daí a fala que envolveu missão os valores foram referidos por intermédio de uma ação para dar livre ela apresenta os calos houve um acordo judicial e daí as vetas que foram referidas estão aqui a diferença do FGPS que ela tinha servido uma parcela em maio de 2008 no valor de 13 mil que houve o imposto de renda retido e ela comprova através do programa de rendimento o recurso desse valor de 15 mil e ela perde a aplicação também do cálculo com base na tabela do GENTE na época própria nos vendimentos que eu vou provar aqui que é uma favorita do valor recebido da decisão judicial ela disponibiliza o pagamento honorário no valor de 27,6 anos e ainda tem garantido a importância de 30 mil e 25,9 mil vou falar aqui sobre a tributação do HVA notando que essa aplicação da tabela no caso concreto na reivindicação perifica-se que os autos não foram juntadas as planilhas das verdas contando os cálculos de liquidação das sentenças que serviram de base para a composição dos valores acordados restando a propulsividade prejudicada análise pedido sobre a tributação das tabelas elíquidas referentes aos períodos de cada parcial que acompanham o tanto que recebiam mas com base nessa documentação que a contribuinte apresenta eu fiz uma composição dos rendimentos levantados na ação trabalhista porque a guerra chegou no lançamento não foi considerada nem a dedução dos horários e foi feita a glosa do imposto de renda comprova o recurso que o lançamento tem então eu fiz aquele tal da propulsão propulsão entre os rendimentos tributáveis exemplos não tributáveis e os tributáveis para fazer a proporcionalização em relação aos honorários advocatícios então chegou a essa proporcionalização fala aqui que os honorários advocatícios devem ser proporcionalizados tem o recurso especial aqui do do SPJ falando sobre a prioridade então fazendo essa proporcionalização os honorários advocatícios entre os rendimentos tributáveis e as não tributáveis vão se demonstrar no tabelo abaixo então a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis pode ser atida com 6 mil e rendimentos tributáveis em 1596 composição dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste então o total dos rendimentos tributáveis foi 150 mil menos os honorários advocatícios proporcionais de 23 mil total dos rendimentos tributáveis 144 mil ela declarou 120 mil e houve uma omissão de 24 mil então aqui no lançamento tinha sido apurado uma omissão de 31 mil então aqui com essa consideração dos honorários foi ajustada de 24 mil e daí chega a declaração de a uma instituição de 7 mil o lançamento por um imposto de 31 mil e com esses ajustes chega-se a um imposto de 354 e 38 então eu assim vou com o sentido de dar o argumento parcial para estabelecer a compensação do imposto de 30 mil e reduzir o valor e reduzir o valor e reduzir para 24 mil 768 59 o valor da moção das garantias tributadas que se fez acumuladamente de todo o processo judicial sendo boa senhores considerações a senhora relatou a partir do quanto ele aqui foi João ou o só dois que ele aqui mas esses papos aqui eu estou achando que ele levantou o reino dos contatos seriam os 170 e 59 a partir daí tem que ver os tributados para depois porque 71 você está considerando como se o tributado mas acho que a soma dos tributados de 140 mais de 30 dá 170 o desculpa a linha da folha número 2 então o total dos rendimentos líquidos é 140 primeiro levantamento 13 daí o 127 imposto é 30 aí o total 12 rendimentos de imposto é 10 mil então é 170 e outros rendimentos tributáveis eu fiz essa proporcionalização porque não dá para fazer que vai para própria então eu fiz o regime anterior só para não prejudicar tanto contribuinte porque ele comprova os honorários para o lançamento não deu e nem a sua e ele pede né ele fala que não foi considerado o valor dos honorários e tem o recibo ali do acordo e o DART lá ele controla o reponimento inclusive então eu fiz a proposta o imposto total é só os honorários que foi feita por personalização mas ele perde tanto os honorários quanto a forma e ainda a utilização da tabela vai para ela não traz a proposição então não dá para a gente fazer isso mas o rendimento da ponte ele não tinha dentro desse valor recolhido valores tributados exclusivamente da ponte eu disse que não tinha a minha demonstração tinha o que era só de tributação e senhores participações adicionais então vamos ao voto conselheiro relatório acolhendo a dedução dos 30.175 de 90 artigos de incogênia de final fonte e reduzindo para 24.768 59 o valor da omissão de rendimentos tributários recebidos acumuladamente o é o caso assim que eu estou aponendo os honorários porque daí eu fiz a conclusão toda daí teria que colocar na conclusão que foi aponido porque daí essa pacificação do valor de cálculo talvez fosse colocar aqui reduzir para 24 o valor da omissão de rendimentos porque você está chamando aqui de rendimento recebido acumuladamente quando na verdade o contribuinte não demonstrou isso por meio documental ok ok presidente ok senhores Daniel como vota presidente vai com o Rodrigo vai com o Marita Douglas Chávio Marcelo eu também acompanho então para o processo de 220 da pauta contribuinte Rosa Candelária da Silva Santos o resultado fica a pauta de membro colegiado para restabelecer a compensação do imposto de renda de 30.790 e reduzir para 24.768 o valor da omissão de rendimentos tributáveis senhores com isso com muito mérito do interesse dessa turma a gente chega ao final da nossa pauta da tarde deste dia 2 de dezembro de 2020 então ao mesmo tempo que parabéns a todos agradeço pela compreensão e pela serenidade necessária para a gente chegar a alcançar esse resultado vou pedir ao colega Marcelo Rizzo que grava junto comigo a sessão para parar neste momento a gravação a gravação a gravação a gravação a gravação a gravação